Ai, tô chegando! Ah não, véi! Tem uma... Tem uma maçaneta aqui! Ô, produção! Abre a porta aqui pra mim, por favor! Ai, e agora? Como eu vou entrar nessa merda? Atenção! Preste muita atenção! Use sua mão para abrir a maçaneta e atravessar a porta. Ah é? Ninguém vai me ajudar? Eu vou chutar essa porta até ela abrir! Ué, não era pra abrir? Oh, é mesmo! Aqui é The Sims! As portas abrirem no automático! Cheguei, meus amorezitos pobrezitos!